Bom galera, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um novo jogo de Naruto, de Naruto Shippuden, tá galera? E vocês vão gostar aí, porque é bem interessante. Apesar de você jogar com a tela na vertical, vocês vão ver aí que o jogo é muito bom. Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZukuGP Play. Fala aí no vídeo de hoje, galera, você vai ver com mais um vídeo aí. E dessa vez estamos aí com um vídeo de Naruto pra vocês, tá galera? E o que tem nesse jogo? Tem muita coisa interessante. Tem tudo que um grande jogo gacha pode ter, tá bom galera? É muito interessante ele, você consegue melhorar o seu personagem. Tem praticamente todos os personagens aí de Naruto, tá galera? Do Shippuden, naquela época ali do Shippuden. Então é muito interessante e muito da hora mesmo, como você vai poder ter bastante personagens aí. Tá bom galera? Então vocês vão ver eu jogando daqui a pouco, mas primeiro eu quero pedir você pra deixar aquele like e se inscrever no canal. Se você ainda não fez isso, tá bom galera? E se você é novo aqui no canal, tá chegando a primeira vez, se inscreve aí e também ativa o sininho, ok? E se você quiser baixar esse jogo, vou deixar aí o link na descrição do vídeo, na área de download, só você clica lá, você vai pro meu site lá, você vai conseguir baixar, vai ter as opções de link lá pra você, ok? Outra coisa que eu quero pedir pra vocês também é para compartilhar esse vídeo com os seus amigos que gostam de Naruto, que eles vão gostar com certeza desse jogo, beleza? E também comenta, comenta aí o que você achou desse jogo, que é muito interessante pra gente aí saber a sua opinião sobre esses jogos, ok? Então galera, vamos fazer o seguinte, bora lá pra gameplay. Bom, estamos aí no jogo agora. Aqui dá pra Create Charter, então aqui é pra criar o seu personagem. Ah, acho que só tem como... Ah, aqui é o nome, né? Então vamos colocar aqui. Ó, Case, o QGP. Aqui Skill, tem como mudar? Não tem? O resto eu acho que não tem como mudar não. Vamos lá, Create Charter, eu não vi aqui se tem como mudar direito. Olha, então a gente começa aí com o Naruto. Ah, vamos clicar em Story. Aqui de novo. Challenge. Olha, já começa já com batalha, já, né, mano? Aí tem umas cenas, uns cutscenes tipo... É... Quadrinhos, né? Mangá. Esse aqui é só coisa que a gente já viu. Vamos dar um skip pra gente poder acelerar a gameplay aqui, né? Ali é o... Quem ataca primeiro, né? Que da hora. A paradinha aqui em cima de... De quem ataca primeiro. Usei uma skill ali, né? Usei o... Vou dar um skip aqui de novo. Vamos dar um skip aqui de novo. Where... Where... Aqui eu acho que eu vou... É, eu vou convocar, mas... Agora ele é Sakura, né? Era meio que óbvio que a gente ia pegar Sakura agora. Um SS, hein? Será que a gente vai ganhar um SS logo de cara? Olha como que vem um SS, que da hora. Será que quem vai ser? Sasuke? Caraca, Sasuke diz que ser um SS. Story. Vamos lá, challenge. Vamos ver agora. Ah, agora a gente coloca aqui no... Tudo no time. Challenge. E equipe agora, todos eles. Fight. Bora lá. Olha, vai atacar primeiro. Eles atacaram primeiro. Do pessoal da... Das múmias lá. O Sasuke ataca. É, o Jutsu... Eu acho que é... Bola... Não lembro. Eu acho que é bola de fogo, né? Não sei. Toma. Kakinobushin. De novo, eu ataquei. Eu ataquei duas vezes praticamente seguida com o Naruto. Bem rápido. Caraca. Esse daqui é da hora. Esse... Ah, aqui são... São tipos, né? Que eu altero o primeiro. Quem tá em primeiro e quem tá em segundo. Beleza. Que da hora, velho. Gostei. É o Sasuke. Ele é SS, só que não é tão forte assim, não. Caraca. Essa da Sakura é top, hein? Vamos ver do Naruto. É, não deu tempo, eu acho, de usar. Tutorial não vai dar muito tempo de fazer muita coisa, não. Team. Training. Ah, agora sim. Agora aqui a gente que a gente faz os... Os treinos, né? Pra o pau level. Aí, ó. Aqui tá pedido pra gente fazer todos. Story mod de novo. Vamos pra o próximo challenge. E... Eu ataquei primeiro. Copy do Sasuke. Foi. Nossa, eles vão... Aquele papel bomba. Chanarô. Naruto. Team. Training de novo. De novo, training. Ah, agora é o X-Changer. Outra coisa. Ah, isso aqui muda a cor do nome dele lá. Que der mais poder, entendi. Como é normalmente em jogos gacha, né? Challenge de novo. Aqui é a escola. Vamos pular também. Aqui é diferente um pouquinho. Olha, então tem um bichinho... O Mizuki ali é ranking B. Então é mais... Ah, acelerar, automático. Da hora. Agora a gente consegue deixar no automático. Olha, o Mizuki mexe. Ah, o Sasuke tá com um buff aqui, né? Eu nem vi a hora que aconteceu esse buff. Eu acho que foi... Não sei se foi ele mesmo que se autobufou. Ou não. Outro skip aqui. Shop. Olha, outro SS, será? É, outro SS, mano. Quem vai ser esse outro SS? Dois SS logo de cara no começo do jogo. Top, hein? É, aquele Gamer, né? Mas ele é B, não é SS. Eu acho que ali a gente tem chance de vir SS, eu acho. Acender. Ah, aqueles bichinhos eu consigo deixar ele melhor ainda. Legal. Challenge, vamos lá. Challenge, de novo. Entendi. Eu ganhei aquele bichinho, mas só pra usar ele pra fortalecer os meus outros. Top. Quem tá com o primeiro, o Naruto sempre vai atacar o primeiro. Vai, bate, bate, bate. Toma. Finalizei com a Sakura, legal. Desbloquear, active. Ah, eu desbloqueei o meu Rasengan agora, mano. Agora a gente vai de Rasengan pra cima deles. Challenge. E passando o outro ônibus. Vamos lá. Vamos tentar carregar o Rasengan pra gente usar. Olha, a gente tá lutando contra nós mesmo lá atrás. Vamos ver, vamos ver se libera aqui. A da Sakura liberou aqui agora. Quero ver se libera do Naruto, mano. Vamos ver o Rasengan dele. Aí, o Sasuke batendo. É porque eu tô jogando... Ah, o Rasengan aí, cara. Da hora. Como ele tá acelerado, não deu pra ver muito bem não, mas tudo bem. Olha, a Sakura tá precisando de liberar alguma coisa. Nossa, é toda hora a mesma coisa, por enquanto, né? Provavelmente agora vai ser mais de boa. Os dois bichinhos atacando bem pra caramba. E a Sakura com a segunda skill também. Vamos ver se ela vai usar a segunda skill, né? Não, ela usou primeiro a outra ainda. Ou não. Ou foi impressão minha. Rasengan do Naruto Tex. Bola de fogo. E... Esse golpe aqui, eu não sei o nome. Foi mais coisas. Team. Training. De novo a Sakura. Encantar. Exchange. Foi. Era só isso? Pra Sakura? Agora eu consegui fazer. GG. Mãe... Ah, aqui são as missões, ó. Missões, legal. E agora acabou o tutorial. Acabou o tutorialzinho. Então, galera. Então, esse é o jogo de hoje. Tá? Um novo jogo de Naruto aí pra Android. Olha bastante legal como você anda aqui. Olha como é ele correndo lá. Que top. Os comandos são meio estranhos, mas bons. Não são ruins. Tá? Bem... É legal. Interessante. Interessante. Muito bom. Dá pra jogar de boa aí. E se divertir com esse jogo. Cara. Gostei. Então, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha. Se inscreva no canal. E ativa o sininho pra não perder nem mais um vídeo. Valeu. Até mais. E fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri